Este rapaz de camiseta preta não é um simples pedestre, muito menos estes outros. Eles são ladrões e estão rodando atrás de vítimas e encontram. O alvo que eles escolheram já vai aparecer. Não é este carro vermelho que eles ignoram. Eles querem este outro carro, preto, que estaciona atrás. E olha eles de novo aí. Sem hesitar muito, um deles ergue a arma em direção à cabeça da vítima, já abrindo a porta do veículo. Ela sai e é revistada por eles. Um assume o volante e os outros tentam entrar pela porta de trás. As portas estão travadas, eles não conseguem. Então entram pelo passageiro da frente e depois fogem. Da Tena, essa parte a câmera não mostra. Mas quando a mulher estacionou o veículo aqui, não estava sozinha. Outras pessoas estavam no banco de trás. Eles iam participar de um culto aqui perto. Só que foram abordados. Nesse momento, a única que ficou no veículo foi a motorista. As que estavam atrás, desceram, saíram correndo e foram em direção àquela escadaria para tentar pedir ajuda. O roubo foi nesta rua em Santo André, no ABC Paulista. Tudo aconteceu num horário bastante movimentado aqui no bairro. Ela parou o carro para estacionar. E as meninas desceram. E nisso o cara chegou armado. Mas como elas assustaram que o cara estava armado, tirou a colega que estava dirigindo do carro. O carro da vítima foi encontrado dias depois. Esses roubos de tocaia já são bem conhecidos pela região. Segundo um dos moradores, os ladrões agem principalmente a partir das 4 horas da manhã, quando trabalhadores estão seguindo para o ponto de ônibus. Eles vêm de moto e não vêm sozinhos. Vêm sempre com garupa ou geralmente vêm duas motos com dois garupa. Às vezes ele passa aqui andando só para ganhar o território. E aí quando ele vê que a presa é fácil, eles vêm e dão o bote. Além disso, o alvo preferido são sempre mulheres. Mas eles fazem isso com mulher. Porque quando ele vê que o camarada é de um alto nível deles, eles não encaram. Aí com arma na mão é que a gente fala, todo mundo é macho.